Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará Galerinha, 20 anos que eu tinha passado nesse lugar aqui Conhecido como Sítio Ramada E esse rio, galerinha, quando eu passava aqui, esse rio não existia E hoje, como nós estamos em clima de inverno, olha só que rio lindo, olha Lindo aqui, divide em dois lugares, vai um para lá e outro para cá Então hoje vocês vão estar acompanhando o destino a São Félix De Sítio Ramada ao Sítio São Félix Vamos que vamos Aí galerinha, aqui é o Sítio Ramada Junto com Criatividade Ceará, sem o nascimento Depois de mais de 20 anos, o nascimento está de volta aqui nesse lugar Então eu estou mostrando para vocês um pouco como é que é Aqui, olha, isso aqui vai sair lá no São João, essa pista aí Agora nós estamos encarando aqui, olha, uma rodagemzinha aqui de terra Canal Criatividade Ceará, não do nascimento, em cima do nascimento, olha Muitos anos, galera, que eu tinha andado por aqui Tudo continua do mesmo jeito, tudo diferente Ela estava muito nessa rota aqui, galera, quando eu era criança Então para você hoje que está no Rio de Janeiro, você que é nordestino, olha, dá para matar a saudade com o nosso canal Criatividade Ceará Praticamente, amados irmãos, vocês estão aqui, olha, ao vivo aqui, olha, na rodagem da ramada aqui, olha O Nando Nascimento e o Simão Nascimento aqui, com mais uma aventura, curtindo as férias do Nando Nascimento, olha Muito em breve, voltando ao Rio de Janeiro Então vai ficar a cada momento desse, galera, registrado aí, olha, no nosso canal, nos nossos vídeos Para você, nordestino, que está na cidade grande, olha, rever o lugar, como é que está, olha Está assim aqui, olha, o santo bola, aqui no sítio ramada Aí, galera, olha, o que o cara vai encarar aí na frente, olha, buraqueira aqui, assim, para o cara andar de moto Tem isso aí, andar de carro, a gente se preocupa, olha, criaçãozinha de gado aqui, olha Os agricultor aqui, olha, é tudo desse jeito, galera, a vida no campo é assim, olha, gado, gado Para todo lado aí, olha, comendo aí, bastando aí, nasceu Show de bola, é só aventura, galera Aí, olha, as casinhas, as casinhas, as casinhas, bem, bem, aí, olha É só aventura aí Com essa rotação aqui, você vai sair lá no sítio São Félix, galera A gente já andou por vários lugares já, como na Descoberta, Guarani Agora estamos indo aqui, sentindo a São Félix Tem mais uma aventura do nosso canal Criatividade de Ará E aí, Mudico, aqui, ó, reencontrando aqui o meu amigo aqui, ó Raimundinho aqui, parceiro de mais de trinta anos atrás E aí, Mudico Olha aí, ó Tô bem, rapaz, tá aí, ó Manda um alô aí para a galera do YouTube aí, ó Saí, me conheço desde criança, né, Raimundinho Conheço, é daqui, conheço Desde quantos anos, Raimundo? Quantos anos que eu conheço? Desde criança, né? Quanto ano, mano? Rapaz, eu cheguei dia três, cara, já tô voltando semana que vem, rapaz Tá abraçando aqui, galera, o Criatividade de Ceará aqui, ó Tá gordo, gordo e só gordo Tô gordo igual uma baleia, Raimundinho Gordo, tá gordo? Tô, rapaz, gordo e bonito aí, o Criatividade de Ceará é gordo, Raimundinho Tá na ramada? Eu tô só passeando, fazendo vídeo aí com meus inscritos aí do YouTube aí Eu vou para o Paz, mas já já tomou uma cervejinha Ah, rapaz, pois é, pois valeu, Raimundinho, foi um prazer te ver aí, rapaz Obrigado, obrigado Valeu, meu garoto É, chegou Foi, rapaz, tamo junto aí Aí, galera, mais de trinta anos que eu tinha visto esse cidadão aí, ó Cidadão É isso aí, rapaz É, rapaz, você é um cidadão Eu sou cidadão, mas vocês são ricos também É, graças com a glória de Deus, né? Somos ricos Valeu, meu amigo Vida com Deus Aí, galera, reencontro aí de grandes amizades Isso aí me viu criança com três anos de idade, tá, galera? E hoje, depois de quarenta anos, reencontro ele É pra vocês verem como é que é as coisas A vida é assim, a vida é cheia de surpresa Cada dia, uma surpresa, galera E vamos que vamos aí, ó Tá acompanhando aí esse passo aí bacana aqui na ramada Latação aí pra todo lado aí, galera Tá assim aí, ó É só aventura, galera É só aventura Aí o meu piloto se manda se mete É o cara que... O trabalho dele é só me transportar de moto Pra onde eu quero ir, tá, galera? Só curtir na esfera Andando pra um lado e pra outro E o Simão Nascimento no Rolante aí É o meu piloto Nós estamos chegando agora Se aproximando agora, galera Do sítio chamado Sítio Maracujá Era onde o Nascimento, às vezes, quando era criança É, tinha meus oito, nove anos Vinha comprar cachaça No Alambique Que ali eu vou mostrar pra vocês Que era do Coronel Joaquim Claro Estamos chegando Ainda conheço o... Sabe o que, galera? Com a cama da minha mão ainda Vinha pra cá criança Vinha pra esse lugar aqui Criança Aqui, ó Era a mansão É a mansão do Coronel Davi, ó Eu vim cavar Cavava poço Pra o Draga aqui, ó Fez cidadão como muito rico aqui Vinha cavar poço pra ele aqui E vinha comprar cachaça também, galera Com o meu pai Quando ele era vivo E eu era criança Um Alambique Que ficava aqui, ó Coronel Joaquim Claro Mais na frente ali Tudo passa, cara Aí vocês estão vendo aí A paisagem como é que é aí, ó Aí, galera Eu comprava cachaça aqui, ó Ainda lembra ali, ó O Alambique era lá, ó Ali, ó Eu ia comprar cachaça Toda semana O meu pai aqui, ó Aqui era um corrazão cheio de gada Aqui é o resto do Hawaí Isso, galera Trinta anos atrás, ó E hoje eu tô revivendo tudo isso aqui, ó Após trinta anos Retornei a esse lugar E tô compartilhando esse momento com vocês No nosso canal Criatividade Ceará Vão ver também aonde é que é a casa da minha madrinha, galera Vocês vão conhecer também E a filmagem continua Aqui na frente tinha um rio também Ainda existe ainda, galera E a gente vai passar no meio dele, ó Aí, sente essa pressão Outro lugar bonito aqui, galera, ó Isso aqui é um rio Isso aqui é um rio, galera Aonde o Nando Nascimento atravessava aqui, ó Pra ir pro seu Vaquim Clara Vim pro Alambique, ó Aí o Cimar Nascimento, ó Vai atravessar Vê se a bise vai parar, ó Se ele vai conseguir Conseguiu E agora o Criatividade Ceará Vai ter que encarar isso aqui tudo aí Que vocês tão vendo aí, ó Fazer vídeo também, galera Dá trabalho aí O que é que eu vou atravessar agora aqui, ó Pra você ver só aí Então é isso aí Se gostou do vídeo Vai se inscrevendo Vai deixando aquele like Aí eu não sei nem a fundura disso aqui, ó Vamos lá, galera Vamos encarar com o Criatividade Ceará Fazer vídeo bom, galera É trabalhoso, entendeu? Dá trabalho aí, ó Sente essa pressão aí, ó Onde é que o Nascimento Tá atravessando aqui, ó Agora nós vamos chegando aqui Nós já estamos no terreno Da minha madrinha Trinta anos atrás, galera Que eu andei aqui, ó Nós vamos agora Nós já estamos dentro do terreno Que era da minha madrinha Eu nem sei se a minha madrinha É viva ainda, entendeu? Faz muitos anos Que eu andei aqui Então, ó Encarando esse caminho aqui, ó De onde a gente vem lá, ó Ó a sandália do Velho Cibá, ó Passou na moto Mas a sandália ficou pra trás, ó Aí o Criatividade Ceará Tá pegando aqui a sandália dele Pra você ver, ó É só aventura, galera Isso é momentos que Fica registrado pra sempre Entendeu? Toma Entendeu? Tudo isso é momentos Que vocês acompanham Aí meus inscritos aí Dos Estados Unidos Do Portugal Então aí Nós estamos acompanhando Cada detalhe aqui Com Criatividade Ceará Mandar um alô aí Pro meu amigo aí Francisco Motorqueiro aí Da Rua Benjamin Constante aí No catete Fechamento Inscrito no nosso canal Criatividade Ceará Aí meu amigo Francisco É desse jeito aqui A rodagem aqui, ó Trinta anos Atrás eu tinha andado aqui E hoje eu tô voltando aqui de novo Após trinta anos Tudo diferente, galera Isso aqui, ó Nesse lugar aqui Quando eu era criança Eu pegava passarinho, galera Nessa Nessa rota aqui, ó Vinha pegar passarinho aqui Com liga Isso há muitos anos atrás Aqui nós estamos dentro do terreno Da Que é o terreno Da minha madrinha Entendeu? A aventura Daqui é No ano do nascimento Cima do nascimento É só aventura Aí as estradas É desse jeito aqui, ó Caramba, ó Aí, galera Minha madrinha morava aqui, ó Nessa casa Aqui eu sempre vinha Visendo a minha madrinha Nessa casa Ali era a casa Da minha madrinha Sempre Quando eu era criança Eu vinha pra Pra casa dela Aqui era um comércio Que era do meu padrinho E vamos seguindo Sentindo a São Pedro Aqui nós estamos Ainda dentro do terreno Da minha madrinha Agora, galera A gente tá se aproximando Agora Do terreno Do senhor Miguel É só aventura, galera É uma esfera Infelizmente minha esfera Já tá chegando Perto do final Dia 28 Retornando ao dia inteiro Eu tô sentindo Muita saudade Desse lugar Dessas pessoas bacanas Da minha amizade Que eu quero aqui no Ceará De pessoas especiais Pessoas que Marcam a nossa vida Né, galera A gente Quando a Marca a nossa vida A gente fica com a sensação A gente guarda Tudo que é bom As lembranças boas As amizades boas E as amizades humilhas Os momentos tristes A gente deixa no passado Só se recorda De coisas boas Aqui já é o terreno Aqui do senhor Zé Olinda Criação de gato Criança, galera Eu vim pra cá Vim a buscar manga Aqui Agora já tá tudo perdido A criação de gato Aqui Tá tudo lá Daí A diferença inteira Do meu pai Que tomava de conta Disso aqui Nessa época Aqui, galera Eu tinha Nove anos de idade Meu pai Tava esse terreno Todinho aqui Quando a gente tá Andando dentro dele Aqui Tudo isso aqui Era o comandante Pela Minha mãe E pela minha mãe Tava agora No terreno Esse é o terreno Que o meu pai Tava aqui Por muitos e muitos Nascimento De uns De uns De uns De uns De uns Sete Anos Galera Já morava Nesse terreno Mandava por todo Lá Daqueles terreno Por isso que hoje Eu só tenho que agradecer Ao meu Senhor Jesus Por tudo Sabe Por todas as vitórias Por todas as conquistas Por tudo que o Senhor Jesus Tem proporcionado Na minha vida Sempre fazendo bem Sempre ajudando o próximo Sempre com um coração Cheio de bondade Cheio de alegria E é desse jeito E as coisas Só tem A prosperar Aqui está ainda Galera Tudo aqui Era com o nome Do meu pai Esses Pesinhos de pau Aqui Eu atirava Por aqui De baladeira Que é o Estilig E moramos Muitos anos Nessa casa Aqui galera Onde nós vamos Chegar agora Aqui galera Nós tínhamos um prantinho De café gigante Aqui ó Nessa área aqui Era um prantinho De café gigante Que a gente tinha aqui Aqui a casa Onde a criatividade Se enamorava Era aqui Pai de 15 anos Eu morei nessa casa aqui E agora galera Eu estou saindo Do terreno Que era do Pai do meu pai E entrando agora Nas propriedades Dos campos Parente meu também Aqui ó Aqui o meu irmão Em cima da cimenta Eu tenho um terreninho Aqui também Dessas propriedades E a diversão Não para galera Tem um carro ali Nos cantos mais ruins Enquanto já usamos Um carro Que já parou Lá pra gente passar Aqui os caminhos Aqui é sinistrão E é desse jeito aqui A aventura não para Galera Aqui as rodagens Que a gente anda De moto aqui ó Para vocês sentirem Como é que é a sensação Aqui você que gosta De correr de moto Aqui você anda A vontade Entendeu É tipo raliceira Aí ó É só a aventura Galera As férias As férias do nascimento Chegando ao final E estamos aí Aproveitando cada dia Desse jeito aqui ó A rotina Aqui agora nós estamos Só sentado aqui de boa Criança galera Eu vinha para cá Aqui numa casa de farinha Onde eu fazia farinha Mas meu pai aqui ó Mas meu pai e minha mãe Fechou Acabou Aqui na frente de uma ponte Também Aqui ó Essa ponte aqui galera É lendária Essa aqui tem mais de dois séculos Vamos lá encarando Aí para a galera do Ceará Que estão no Rio Mataram a saudade É desse jeito aqui ó Estamos agora chegando galera Nos sítios São Félix Já Estamos dentro de São Félix Já Estamos se aproximando agora galera De chegar em casa Chegar no Mercadinho Copular de São Félix E assim próximo Mercadinho Copular de São Félix Aí galera Acabemos de chegar em casa Agora Mercadinho Copular de São Félix Show de bola Então é isso aí galera Aí é onde a residência Do Criatividade Ceará Criatividade Ceará Mora aqui ó Então aqui ó Gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve Comenta E compartilha E tamo junto